Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Olá minha gente querida, um grande abraço, boa tarde. Começa mais um Balanço Geral Marabá, aqui na tela da Record Canal 50. Estúdios localizados aqui na Folha 17, Quadra 27, Lote 17, no coração da Nova Marabá. Você tem os nossos e-mails, o nosso endereço de YouTube, você tem a participação através do WhatsApp. É a interação da Record com você, de você com a Record. E a partir desse momento, o melhor da informação chegando na telinha da sua televisão. E claro, vivendo com você, todos nós da equipe do Balanço Geral, as emoções dessa quarta-feira, dia 24 de setembro de 2014. A chuvinha de ontem que incomodou muita gente por aí. Porque onde existem obras, a chuva atrapalhou um pouco a vida de muita gente. Mas essa chuva, que atrapalhou muita gente, acabou também refrescando um pouco do tempo, trazendo um pouquinho a temperatura para baixo. E a gente dormiu um pouquinho melhor de ontem para hoje, né? O clima amanheceu assim, meio fechado, como diria o mineiro, meio enfurruscado. Mas é isso que a gente gosta, de ter uma temperatura mais amena, mais tranquila, não é verdade? Pois é. Então é nesse clima que a gente abre o nosso programa de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2014, você vê hoje, aqui na tela da Record, agentes do DMDU foram homenageados na Câmara Municipal de Marabá, na sessão de ontem. A polícia já ouviu 10 pessoas no caso da morte de um sem terra em Bom Jesus, do Tocantins. Um morreu e dois ficaram feridos e estão internados. O engenheiro ambiental diz na tribuna da Câmara que o JBS pode ter falhas no tratamento de efluentes. Catador de latinhas que buscou essa semana ajuda no Balanço Geral, recebeu as doações hoje pela manhã aqui na Record. É o telespectador do Balanço Geral movimentando a solidariedade. Nós temos ainda as mensagens do WhatsApp do programa de hoje, a interação, a homenagem, a alegria de participar com a gente. E fechando o programa, obras do Núcleo de Educação Infantil do bairro Laranjeiras foram retomadas. É uma boa notícia para aquela comunidade. Este é o nosso Balanço Geral Marabá, edição desta quarta-feira, e nós já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição desta quarta-feira. Um bom almoço aí para você. Eu estava comentando aí na abertura essa questão da chuva que atrapalhou algumas pessoas, mas que beneficiou todo mundo, porque afinal de contas a natureza envia as ondinas para nos dar uma colherzinha de chá, porque o calor dos últimos dias não está brincadeira não. Mas já há alguns observadores em Marabá, pessoas mais vividas, vamos dizer, mais antigas da cidade, que comentam o seguinte, o inverno deste ano deve chegar mais cedo e deve ser bastante rigoroso. A notícia não é boa para quem reside nas áreas baixas de Marabá e não é boa para os políticos que estão buscando voto por aí, principalmente para populações cujas obras começaram agora e que podem ter um problema, um desfecho desagradável com as chuvas que vêm por aí. E é claro que esse tipo de acontecimento influencia também no pensamento da opinião pública a respeito de tudo isso. Não é verdade? Bom almoço aí para você. Olha, agentes do DMTU foram homenageados na Câmara Municipal de Marabá na reunião de ontem. A nossa querida Leidiane Silva, a nossa repórter, estava lá juntamente com o Paulo Sérgio Santos. Ela acompanhou e assina essa matéria que você assiste agora. Mais de 50 agentes do DMTU compareceram à sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira. A homenagem foi pelo Dia Nacional de Agente Fiscal de Trânsito, comemorado no dia 23 de setembro. De acordo com Pereira, no Pará, esses profissionais já têm o que comemorar que a criação dos sindicatos agentes de trânsito municipais do Pará, com sede em Marabá. Ao todo, são aproximadamente 800 agentes no Estado. É uma conquista, né? Porque nós lutamos muito em várias mobilizações nacionais que culminou com a emenda constitucional que foi assancionada recentemente também pela emenda constitucional 82 pela presidenta Dilma. Então, havia necessidade de a gente também criar, institucionalizar a nossa representatividade. Então, você, sem uma representação formada legalmente, você não tem força. Então, por isso a gente foi criado. Então, hoje nós temos a nossa emenda, hoje nós fazemos parte da constituição, porque tudo foi através de sindicato. Então, essa necessidade, ela é latente e para melhorar também o dia a dia nosso enquanto funcionários. Então, hoje nós temos que ter o nosso risco de vida que nós não temos, hoje nós temos que ter a insalubridade que nós não temos, a questão estrutural do órgão. Então, tudo isso é importante para que o funcionário venha desempenhar na rua a sua função com dignidade, com seriedade e também ele tem que ter um incentivo, né? Esse incentivo, que esse incentivo vai transformar em serviços bons para a comunidade. Muita gente, mas muita gente mesmo, eu até recebo muitas mensagens através do WhatsApp, critica em alguns momentos o trabalho dos agentes do DMTU. A gente sabe perfeitamente que nós temos aqui em Marabá uma situação de indisciplina no trânsito que não é brincadeira. Você encontra motociclistas aí de chinelo, encontra motociclistas transportando crianças, o que é proibido pela lei, né? Transportando crianças, muitas vezes, três, quatro numa moto, eu já cansei de ver e muita gente vê por aí, aquele avanço de sinal, aquela falta de paciência, excesso de velocidade. Então, quando os agentes trabalham nesse sentido, ou no sentido do excesso de bebidas, dos avanços de sinal, as pessoas não gostam, né? Mas a gente não pode deixar de valorizar, e a Câmara reconheceu isso, o trabalho dos agentes do DMTU. Porque se você reclama e acha que está ruim com eles, seria muito pior sem eles. Não é verdade? Então, a homenagem é merecida, com certeza, e a gente deseja um bom trabalho a todos eles, que tem o comando aí do capitão Emmett e Alexandre, deixar um abraço a cada um deles e parabéns pela homenagem. Eu acho que foi uma homenagem que chegou no momento correto, é um reconhecimento da sociedade pelo trabalho deste braço da sociedade, que trabalha, obviamente, a favor da segurança no trânsito. Agora, se existe ali alguma crítica, alguma crítica aqui e acolá, ela muitas vezes é uma crítica infundada, ela não procede. Essa é a verdade. Olha só, hoje na CityLar, Split Springer 9.000 BTUs, classe A no consumo, com uma condição muito especial de aniversário, você vai pagar R$ 59,90 por mês. Eu disse isso, R$ 59,90 por mês. Split Springer 12.000 BTUs, classe A no consumo, você vai pagar mensais iguais de R$ 119,90. Você pode comprar também um ventilador 50 centímetros, pagando R$ 149,00 ou um estofado de canto, cinco lugares, R$ 1.199,00 e pode ficar melhor ainda. Você vai pagar em dez vezes sem juros, dentro da promoção de aniversário CityLar, que aguarda você para fechar, com certeza, um bom negócio. Eu ontem conversei rapidamente com o Edilson, que é proprietário da rede de motéis Privilege. Ele está tirando agora o brevê de piloto, inclusive faltam apenas algumas horas para que ele possa colocar o seu brevê de piloto no bolso e sair por aí pilotando por esse Brasilzão de, meu Deus. E a gente voltou a conversar sobre essa promoção que está ocorrendo lá no Privilege Motel, R$ 2h29,00. Então, o Edilson me pede que dê um recado aí aos motociclistas da cidade. Você que tem uma moto, que tem uma namorada que você gosta muito, que é casado já há muitos anos e quer levar a sua senhora para uma aventura diferente. Um casal que, de repente, sai por aí, toma uma cervejinha, passa umas duas horas sozinhos, livre de tantas coisas, ainda tem aqueles problemas que a família normalmente nos traz no dia a dia. Então, você está convidado a participar. R$ 29,00 por duas horas no Privilege Motel, com tudo que você tem direito, com o ar-condicionado, com a privacidade, com o frigo bar, com o conforto. Sensacional. Então, você está convidado. Privilege Motel. É uma rede de motéis entre Goiás, Tocantins e Pará, aguardando a sua visita. Grande Edilson, acompanhando a programação sempre que pode, né? Olha, eu vou dar uma voltinha ali nos comerciais e volto daqui a pouquinho. A polícia já ouviu 10 pessoas no caso da morte do Sem Terra, lá em Bom Jesus, do Tocantins. Você vê também que engenheiro ambiental disse na tribuna da Câmara ontem que o JBS pode ter falhas no tratamento dos efluentes. Mas, quem está dizendo é ele, né? A gente volta daqui a pouquinho. Amigos do Balanço Geral, nós já estamos de volta aqui na tela da Record, vivendo com você esse momento do dia, a hora do almoço, levando informação e notícia para você. Daqui a pouquinho, vai entrar no ar o horário político. Nós estamos aí hoje, hoje é dia 24, nós estamos aí há cerca de 11 dias, né? Das eleições desse ano. Então, é aquela velha história. Já escolheu o seu candidato? Daqui a pouquinho, você tem o horário político, vai até o dia 2 de outubro e depois do horário político, René Marcelo volta para o Balanço Geral, direto de Belém do Pará, contando tudo o que aconteceu na capital do estado e no interior do estado, para você que está almoçando a essa altura dos acontecimentos com a família, ou aí no restaurante, ou em casa, onde você estiver. Daqui a pouquinho, a programação da Record que traz informação para você. Direto, sem parar. É um jornalismo que realmente não desliga, não para nunca. Nós trabalhamos e trabalhamos carinhosamente em nome da Oi, a Mota, Ferro e Aço, o mais completo shopping do construtor, oferecendo ao mercado da construção civil em Marabá, tudo em ferro e aço, para você que está construindo, para você que está reformando. É uma entrega muito rápida, as melhores marcas ali representadas, um preço muito legal, um atendimento sensacional e tudo de bom para você na Oi, a Mota, Ferro e Aço, o verdadeiro shopping do construtor, ali em frente à entrada da Associação Atlética Banco do Brasil, no coração da Nova Marabá. E olha, continua aí na Revemar Automóveis, o feirão de automóveis, para você aproveitar esse momento da vida nacional, comprar o seu carro em condições muito especiais e ter a garantia do melhor pós-venda, ter a garantia de um atendimento sensacional e de levar para a sua vida a marca Volkswagen. Escolha o modelo, escolha a forma de financiamento, de repente você quer fazer a troca, tem seu carrinho também para trocar, dá um pulinho lá, o pessoal vai fazer um bom negócio com você. Então procure a equipe de vendas da Revemar Automóveis, empresa do Grupo Revemar, e a qualidade que você mais do que conhece. Agora veja bem, houve uma invasão, aliás, já há uma tentativa de ocupação das terras da Fazenda Gaúcha, lá no município de São Domingos do Araguai, já faz uns três anos que há essa batalha aí. A coisa culminou, a coisa culminou de anteontem para ontem, a coisa culminou em assassinato de uma das pessoas que estavam ali, junto com os demais trabalhadores sem terra da Fetagre, e houve o baleamento de mais duas pessoas. A polícia já ouviu dez pessoas nesse episódio desagradável, né? E essa reportagem é que você vê agora aqui na tela da Record, com a Leidiane Silva, imagens dele, Paulo Sérgio Santos. Famíliares e amigos de Jair e Cléber Alves aguardavam no ML de Marabá pela liberação do corpo do líder do acampamento Nova Esperança, no Peato Acantins, zona rural de Bom Jesus. Ele foi morto a tiros durante um conflito com trabalhadores da Fazenda Gaúcha, pleiteada há quase três anos por um grupo de trabalhadores rurais ligados à Fetagre. Outras quatro pessoas também foram atingidas pelos disparos. Duas estão internadas em estado grave em hospitais de Marabá. A motivação seria a disputa pela terra. Segundo o delegado de conflitos agrários, o principal suspeito da morte de Jair é o gerente da Fazenda, identificado como Reginaldo Aparecido Augusto, foragido desde o acontecimento. A troca, o disparo de tiro entre Sem Terras e o pessoal da Fazenda não está confirmado. Acredita-se que houve disparo por parte, confirmado aí disparo por parte do gerente, o seu Reginaldo, que está foragido, e de outras duas pessoas, possivelmente funcionários da Fazenda, que deveriam efetuar o disparo também na região. A polícia conseguiu prender um funcionário da Fazenda apontado como um dos participantes do tiroteio. André Santos de Souza foi autuado por tentativa de homicídio e já está à disposição da Justiça. Ele esteve participando de toda a desenrolada do momento do conflito. E alguns depoimentos induzem e levam a crer que ele participou, efetuando o disparo contra alguns dos Sem Terras. Por isso que ele está preso, por tentativa de homicídio. A capitulação dele seria essa. A polícia já ouviu 10 pessoas e agora espera pela apresentação espontânea do gerente da Fazenda. Nós estamos aí 24 horas virados, a noite toda trabalhando nesse inquérito. E o mais importante agora é fechar as oitivas das pessoas que foram intimadas, as pessoas que encontram-se hospitalizadas. Devido à questão de problemas de limitação para problemas de saúde, a gente tem que guardar elas se restabelecerem para fazer oitiva delas. Para familiares do líder da FETAGRE, só restou a dor à perda e o sentimento de revolta. Ele era uma pessoa que trabalhava em favor de muitos, não era só dele. Tudo que ele fazia era em favor dos outros lá. E nós estamos querendo justiça. Justiça. Ele deixou dois filhos pequenos, uma menina de dois anos e um garotinho de quatro meses. A gente fica se perguntando até quando nós vamos continuar tendo pessoas mortas nessa questão da luta pela terra e nessa questão que engloba a reforma agrária. A reforma agrária, meus caros telespectadores do Balanço Geral, ela era para ter sido feita ainda no tempo da ocupação portuguesa no Brasil. Isso era para estar resolvido há mais tempo. Só que aquela velha história, se resolver, muito político não vai ter como ganhar votos. De vez em quando pausam os aviões aqui em Marabá que você nem sabe de onde vieram e nem para onde vão. É dinheiro circulando dentro dessa questão ainda da observação reforma agrária. Você vê pessoas perdendo a vida e é uma coisa que não acaba nunca, porque muita gente acredita que o dia que isso acabar, vai acabar também a moleza de muita gente que sobrevive disso. Agora, infelizmente, houve mais essa morte. Dois foram baleados, estão internados no estado que inspira cuidados em hospitais aí da região. Hoje pela manhã, o sepultamento deste que foi assassinado ocorreu. Nós, inclusive, fizemos a cobertura. Eu tenho os detalhes para você na programação de amanhã. E a pergunta fica no ar. Até quando o Brasil, que é um país continental, tão grande, tão bonito, tão maravilhoso, tão multifacetado culturalmente, até quando vamos continuar assistindo pessoas morrendo na luta pela terra? E muita gente sendo usada também dentro dessa observação e que acaba muitas vezes perdendo a vida e engrossando os mitos que envolvem isso para manter muita gente no poder. Essa é a grande verdade. Então, o dia que isso resolver, o dia que, se tiver terra, se tiver estrada, se tiver implemento agrícola, assistência para fazer com que essas pessoas sobrevivam com dignidade em seus próprios pedaços de terra, nós teremos, eu acho, um pouco mais de respeito dos governos pelas pessoas que eles dizem, eles governos dizem, representar. É mais uma morte que, infelizmente, leva o nome do Pará, o nome da região, de uma forma desagradável e trágica para outras regiões do Brasil e do mundo. Um engenheiro ambiental esteve ontem na tribuna da Câmara Municipal e disse o seguinte, o JBS pode não estar tratando adequadamente os seus efluentes. quem disse isso é um engenheiro ambiental que tem uma experiência longa e que está ocupando aí, com essa declaração, ocupando um espaço importante para dizer à sociedade que alguma coisa tem que ser feita. Isso não é um problema da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A liberação, aliás, para o funcionamento do JBS tem a assinatura da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Então, compete a essa secretaria vir a Marabá, seja o secretário, seja alguém que ele determine, para dizer à sociedade o que está acontecendo e, principalmente, tomar as providências devidas, fiscalizando direitinho, usando a lei, obviamente, para ver se diminui essa situação. Quando chove, quando o vento muda de direção, quando esquenta muito, a sociedade de Marabá sofre com o péssimo odor que é exalado na cidade. Detalhes agora, aqui no Balanço Geral. Foi a convite do vereador Guido Mutran que o engenheiro ambiental Antônio Alves Teixeira Filho tentou explicar as causas dos odores que têm gerado desconforto da população nos últimos anos em Marabá. Nós não podemos mais aguentar esse mau cheiro que nós temos vivenciado todos os dias, quase. Estamos encaminhando também um ofício ao Ministério do Trabalho para que eles façam uma verificação se aqueles funcionários que lá estão trabalhando, se eles estão sendo respeitados com o material adequado para esse tipo de trabalho. Se nós que estamos longe não aguentamos o mau cheiro, imagine aqueles funcionários. De acordo com o engenheiro, existem indicadores de que o mau cheiro seria provocado pela má operação do sistema de tratamento de influentes utilizado pelos frigoríficos. A decomposição da Meta Orgânica, se não há uma gestão do sistema, ele vai exalar esse mau cheiro. Então, o que acontece? Falta etapas no tratamento, falta a operação adequada do sistema. Então, quando você não consegue operar esse sistema adequadamente, ainda que tenha todas as etapas, ele acaba apresentando sintomas da má operação, que é o mau cheiro, espuma, aparecimento de insetos, em grande quantidade, claro que sempre aparece, mas em grande quantidade, aí já é um sintoma de que o sistema não está sendo bem operado. Antônio é formado pela UEPA há oito anos e especialista em sistema minametalúrgicos. Trabalhou na Vale. Ele diz ter se baseado na experiência sobre o assunto para apontar os possíveis erros do JBS. Trabalhei com a instalação de tratamento em uma grande mineradora, então, essa experiência é suficiente para você apontar. Por quê? Porque esse sistema, quando ele apresenta essas deficiências que eu acabei de falar, isso são indicadores, são bioindicadores de que o sistema não está operando adequadamente. E se ele não está operando adequadamente, ele vai exalar esse mau cheiro. A pergunta é, por que isso ocorre durante a noite e não durante o dia? Porque a pressão atmosférica durante o dia, ela é menor por conta da insolação. O ar, ele dissolve esse mau cheiro. Então, você tem a sensação de que durante o dia não há o mau cheiro. Ele até pode existir em uma menor proporção. Então, você acaba não percebendo. Vereadores como o Vandamérico também fizeram denúncias graves de poluentes dos rios. Até os pipas entram na madrugada e vão derramar lá na beira do rio, acima do quartel, estão derramando sangue. Os pescadores estão denunciando. Então, tem que haver uma correção, uma coisa muito mais séria. E a coisa está se agravando a cada dia quando não se é tomado providência. Ao final das discussões, a presidência da Casa propôs que uma comissão seja formada para a elaboração de um documento para apresentação ao Ministério Público Federal, considerando que o assunto já teve várias ações do Ministério Público do Estado e de outros órgãos ambientais. Nós temos ali uma série de cópias, de multas, de enquadramento da justiça ao perdido, do TAC, tudo que não foi cumprido. E aí, nós formássemos uma grande comissão que fosse comprar isso do MPF, do Ministério Público Federal. É, o corpo federal. É, o corpo federal. O corpo é para a justiça federal na décima ampla divulgação. A gente olha para certas coisas nesse país, a gente fica impressionado, né? Nós acabamos de mostrar no blog, aí na notícia anterior, a questão da reforma agrária. E chegamos a comentar que isso não se resolve, é uma situação que não se resolve. Essa questão aí, relativa a esse odor que o Marabaense sente também, há oito anos que isso vem acontecendo sem que ninguém tome uma providência para colocar um paradeiro nessa história. É bom a gente não esquecer que o JBS hoje, ele está investindo um absurdo de dinheiro na campanha do PT para a reeleição da atual presidente, Dilma Rousseff, que disputa a reeleição para o governo brasileiro. Essa disputa que é democrática, saudável, é assim mesmo, isso é coisa da democracia. Agora, se você tem tanto dinheiro para investir em campanha eleitoral para se dar bem, por que não tem dinheiro para investir e resolver o problema do odor em Marabá? É uma pergunta que fica aí, por que é que os órgãos fiscalizadores que deveriam chamar às falas essa empresa e fazer com que a lei seja cumprida? Nem liga. Você tem de repente o JBS instalado em São Paulo, instalado em outras capitais do mundo, Marabá é um cantinho lá no sul do Pará que parece que não tem a menor importância. Vamos apenas produzir lá, gerar emprego e pronto. Olha, já passou da hora de providências serem tomadas, não é para fechar a coisa, não é para parar a atividade de ninguém não, nós precisamos da coisa funcionando, precisamos da geração de emprego, isso é para olhar para isso com um olhar natural de respeito ao desenvolvimento e à geração de empregos. mas existem leis, normas, é fazer com que isso seja cumprido e que a sociedade possa respirar tranquilamente, não é verdade? Valeu aí o pronunciamento do cidadão que esclareceu para muita gente o que realmente pode estar acontecendo. Meus amigos, daqui a pouquinho eu vou voltar, eu tenho as mensagens do WhatsApp, a interação com a sociedade e daqui a pouquinho você vê também que aquele catador de latinhas que buscou ajuda no Balanço Geral recebeu as doações de telespectadores do programa e recebeu essas doações hoje pela manhã aqui na tela da Record, aqui no estúdio da Record. Obras do Núcleo de Educação Infantil do Bairro Laranjeiras foram finalmente retomadas e a sociedade penhoradamente agradece e aplaude. A gente volta daqui a pouquinho. Meus amigos do Balanço Geral, já estamos de volta aqui na tela da Record. Bom almoço aí para você, obrigado pelo carinho da audiência, tudo de bom, de belo, com sabor de caramele. E lembre-se, Balanço Geral, tudo que você vê por aí ou quase tudo que você vê por aí, primeiramente você vê aqui na tela da Record. É bom lembrar que quase tudo, porque o Balanço Geral procura manter mais o seu jornalismo isento de comentários políticos e etc. O que nós fazemos aqui é jornalismo. Aquilo que vem das ruas é colocado na tela no dia a dia e a gente agradece muito a você que se liga com a gente e que se identifica com esse tipo de jornalismo que nós fazemos aqui na Record. Valeu, muito obrigado. Nós trabalhamos em nome da Revemar Motocenter, a marca Honda, o pós-venda Honda, uma das maiores, é a segunda maior revenda Honda no Brasil, que é a nossa Revemar Motocenter, com todo o carinho atendendo você que está trocando a sua moto, está comprando a sua primeira motocicleta. Escolha o modelo, dá um pulinho lá, faça um test drive e conheça todas as condições super facilitadas para você sair dessa história de estar esperando o ônibus que não vem nunca e poder curtir a sua vida em cima de uma Honda. É claro, motocicletas exigem bom senso e tomara que você continue pilotando usando o capacete, bem equipado, tranquilo, para preservar a sua vida. Não existe moto perigosa, existe condutor perigoso, não é verdade? Passa na Revemar Motocenter que é apaixonada por motos como você. O seu José veio à televisão essa semana contar a história dele. Ele é um catador de latinhas que sobrevive com pouco dinheiro, ele foi funcionário da limpeza da prefeitura, até que essa empresa que está aí assumiu e muita gente que acabou sendo demitido acabou tendo que assumir outras atividades e fazer outra coisa para sobreviver. É o caso dele. Hoje pela manhã ele esteve aqui na televisão, veio buscar as doações que ele ganhou de telespectadores do Balanço Geral que se condoeiram da situação dele. Ele buscava naquele momento a ajuda para fazer dois exames de saúde, ele não tem dinheiro e graças a Deus ele encontrou uma ajuda dentro da solidariedade da comunidade marabaense. Eu recebi o seu José hoje pela manhã aqui nos estúdios da Record, as imagens são do Paulo Sérgio Santos. É usando uma bicicleta, aliás, mais especificamente essa velha bicicleta, que o senhor José Machado cata latinhas, pedacinhos de ferro e de metal que ele vende por aí nos depósitos que fazem esse tipo de compra. Ele veio até nós essa semana pedir uma ajuda para fazer alguns exames porque ele não teria condição de pagá-los pelo pouco dinheiro que ele arrecada. Então hoje ele está conosco aqui na televisão e nós estamos fazendo nesse momento a entrega daquilo que ele conseguiu arrecadar pela solidariedade de telespectadores do nosso Balanço Geral. O Wagner, por exemplo, que é morador da Folha 11, a Daniele que nos ligou, a Valéria da Folha 7, a Flor de Maria, que é uma técnica em enfermagem que reside também no bairro Nossa Senhora Aparecida, o Ivan, o Jacob, ou o Jacó, que também nos ajudou, o Rafael e a família que também ajudou e nós estamos fazendo nesse momento a entrega dessas ajudas ao seu José Machado. Aqui está, inclusive 50 reais, já estão aqui implícitos. Agora, essas pessoas que lhe ajudaram, o seu José Machado, o que é que o senhor diria? Rapaz, o que eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus porque o nosso Deus está em primeiro lugar, né? Tudo aquilo que a gente for fazer, temos que colocar Deus na frente porque todos nós somos servos de Deus. Aí o que eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e todos aqueles que me ajudaram. Foi Deus que tocou no coração e o que eu quero é que Deus continue nos abençoando, permitindo tudo aquilo que Ele deseja no coração deles seja da vontade de Deus e Deus possa transmitir muito mais a condição deles e que eles tiveram a misericórdia de me ajudar e Deus possa sempre estar ao lado deles, nos dando livramento, nos dando saúde e sempre, nunca faltando no celeiro deles. Senhor José Machado, o que a gente deseja é que daqui para frente, tudo bem que não vai resolver o seu problema o resto da vida, né? Mas pelo menos é o momento que o senhor está com problema de saúde que naturalmente vai dar uma passada por esse momento e a vida vai continuar. Vai continuar. A gente deseja que as coisas boas possam acontecer ao senhor e que o senhor possa recuperar a sua saúde para continuar vendendo as suas latinhas, vendendo o ferro velho que você costuma vender para poder sobreviver. O senhor tem quantos filhos? Eu não tenho nenhum. Está morando sozinho? Só eu e minha esposa. Ela teve filho, mas com a outra família dela. Mas comigo nós não temos Dá para sobreviver vendendo latinha e vendendo esses pedacinhos de ferro que o senhor consegue? Porque é o seguinte, a gente é evangélico que a Igreja sabe da minha situação, de ver o outro ele manda seis trabalhos para mim, entendeu? E a gente vive assim. Vai se virando. Vamos se virando. Na permissão de Deus a gente vai se virando. Então eu digo que Deus permitir. Senhor José Machado, seja feliz. Amém. A essas pessoas que colaboraram, que ajudaram, fico melhor. Muito obrigado pela credibilidade do Balanço Geral, que também é solidariedade. Só resta agradecer a essa comunidade, a essa sociedade. Olha, é sensacional quando você consegue colocar um apelo no ar e as pessoas se sensibilizarem e ajudarem. Tudo bem que o programa tem a sua importância nisso, mas ai de nós se não fosse a sociedade, de um modo geral. A todos aqueles que doaram, muito obrigado. A todos aqueles que nos ajudaram aqui, realmente muito obrigado. E seu José, seja feliz, o senhor merece, meu amigo. Meus caros amigos, você que entrou em contato com o nosso WhatsApp, que aliás já está na tela, eu quero lembrar o seguinte, todas aquelas mensagens que chegam no dia são lidas no dia seguinte. De repente, se chegou no final de semana, é sexta-feira, você tem que mandar na quinta, senão vai ser lida só na segunda-feira. Entendeu direitinho? E outra coisa, tem muita gente mandando, ah, alôzinho, a gente não tem tempo muito para alô, a nossa questão aqui é abordar situações que de repente mexam com a sociedade de um modo geral. Então, às vezes, alguma mensagem fica, acaba não sendo lida, é por esse motivo, é porque de repente passa pela produção, a produção filtra, acha que aquilo não tem muita importância, então a coisa não vai. Está certo? Continue participando, continue interagindo com a gente do balanço geral. Olá, Milton Faria, eu sou a Thais Oliveira, venho reclamar dessas obras aqui na Folha 12. Olha, tiraram as pedras, Milton Faria, deixaram a poeira e o asfalto, que é bom, nada. Minha querida, de ontem para hoje você tem menos poeira aí, porque São Pedro deu uma colherzinha de chá, arrastou os guarda-roupas lá em cima e liberou um pouco de água, né? Olha, eu não sei não, se a chuva realmente vier mais cedo, como muita gente está pensando que vem, o invés de se instalando mais cedo, essas obras que estão pela metade aí vão criar um tremendo transtorno na cidade. Não sei não como é que vai ficar. Eu quero agradecer aqui a Flor de Maria, técnica enfermagem aí no bairro Nossa Senhora Aparecida, ela doou uma ajuda para aquele cidadão, aí para o seu José, que veio buscar ajuda essa semana aqui na televisão. E quero deixar um alô também a todas as pessoas que ligaram, tem o meu amigo Ivan que ligou para a gente, o Jacó que ligou para a gente, né? Então muito obrigado aí pelo carinho, a gente já passou as ajudas aí para o seu José. Bom dia, Milton Farinha, em primeiro lugar eu quero agradecer a você por ter feito a reclamação, ajudou a gente aí, mas a buraqueira, Milton, diminuiu, agora o lixo está do mesmo jeito, né? A poeira também está de baixo, a poeira de ontem para hoje acho que maneirou aí, com o negócio da chuva e tal. Então ele está pedindo aqui que alguém dê um pulinho na Folha 26, está abandonada, é o Rafael e toda a vizinhança, olha a situação que está aí, muito lixo, que não é recolher, porque o lixo a gente gera todo dia. O problema aí, nas fotos que você viu, é que o lixo é gerado, mas infelizmente não é recolhido. E é sobre o recolhimento de lixo que essa comunidade da Folha 26 está reclamando. Bom, deixar um abraço ao Rafael e família aí na Folha 26, obrigado pelo carinho aí, né? Ele mora na quadra 12 e reside no lote 2, você viu aí as fotografias. Milton, eu queria que você anunciasse o desaparecimento da minha cachorrinha, está desaparecida desde quinta-feira. A pessoa que tiver encontrado essa cachorrinha vai ser muito bem gratificada. Ela é da raça Poodle, ela sumiu entre as folhas 15 e 23. Essa é a foto dela. Olha, quem tiver contato com essa cadelinha, pode entrar em contato com a gente aqui na TV, viu? Mandar uma foto, mandar pelo WhatsApp, olha a cadelinha está aqui, mandar o telefone direitinho, que naturalmente a dona vai ficar muito satisfeita com essa sua atitude aí de respeito à amizade entre a dona e a sua cachorrinha. Não é verdade? Milton Faria, o que é que está acontecendo com os Correios que as correspondências não chegam? As correspondências que eram para chegar no início do mês acabam não chegando lá. Até hoje, por exemplo, não chegaram. É a Eliane lá da Folha 12. Eliane, o grande problema dos Correios no Brasil hoje, porque não é só Marabá, é pessoal reduzido, excesso de correspondência lá no caso de outras capitais. A situação se agrava porque há alguma violência também em cima de carteiros que estão fazendo entregas e etc. Agora, Marabá, nós temos um problema crônico que vem se agravando, a cidade vem crescendo muito. Nós temos um problema que a Câmara Municipal precisa resolver, porque é uma coisa que vem se arrastando e nunca resolveu. Nós temos três núcleos aqui que se você não conhecer a cidade, você está pelado, está perdido. São ruas que não têm número, que não têm... enfim, que não têm uma organização de endereço. Isso também é um outro grande problema enfrentado pelos Correios. Agora, em relação às correspondências atrasadas, é preciso que a gerência dos Correios tome uma providência, porque tem gente pagando conta atrasada, tem gente com encomendas que não chegam nunca, é discussão no balcão todo santo dia, né? Então é uma coisa que pega mal para a imagem dos Correios, que já foi o segundo melhor Correio do mundo. Hoje não se pode falar mais disso, né? Mudaram o slogan do mandou, chegou, né? e a coisa piorou muito aí nos últimos tempos. Em Marabá é só reclamação, infelizmente é só reclamação. Milton Faria, quando é que o DMTU vai organizar o trânsito na feirinha da Folha 28? Aquilo ali é uma baderna. Caminhões estacionam onde querem, carros também fazem a mesma coisa, às vezes até os pedestres têm dificuldades para transitar naquela via. Já passou e já passou muito da hora de tomarem providências. Enquanto isso, o DMTU instala lombadas na via marginal da rodovia transamazônica, num local que não deu para entender absolutamente. Olha, eu concordo em tese, embora a Secretaria de Segurança Institucional do município, ela deixe claro que houveram acidentes naquela área da marginal. Eu acho que, de repente, uma reclamação aqui procede e outra não tem muito a ver. Agora, essa questão na Folha 28, a mão única entre a Folha 28 e a Folha 20 era para ter sido resolvida há mais tempo. Mão única na feira da Folha 28 já era para ter sido decidida há muito tempo. Então, é preciso tomar uma providência porque é só reclamação. Ulisses, é preciso fazer uma baixa assinada aí, meu irmão, e levar até a Secretaria de Segurança Institucional do município e levar uma cópia para o DMTU, pedindo aí, com certeza, uma organização nesse trânsito da 28, que é uma vergonha mesmo. Isso aí é um absurdo. Está na hora de se tomar alguma providência. O que mais que nós temos aqui? Olha, está aqui o Ulisses da Folha 28. Milton, eu ouvi uma mensagem hoje no programa falando sobre a Guarda Municipal. É, viu? Foi ontem. O pessoal está questionando que a Guarda precisa estar presente junto aí com as autoridades nos patrulhões. Alguém questiona que os guardas tiveram autorização para andar armados e não andam. A pergunta aqui é a seguinte. Onde é que eles estão, o pessoal da Guarda Municipal? Onde é que está o pessoal da Guarda Municipal? Você está sabendo? Você tem visto eles por aí? De vez em quando você vê uma viatura por aí. Uma viatura. Não, estou falando de trabalho, rapaz. E você, está sabendo alguma coisa? Compete ao comando da Guarda Municipal de Marabá. Explicar aí o que está acontecendo. Não estão trabalhando? Estão trabalhando onde? Não participam dos patrulhões? Por quê? Houve uma autorização para a Guarda Municipal para os agentes andarem armados? O que está acontecendo? Dá para explicar isso? Nós vamos tentar trazer aqui o comandante da Guarda Municipal para que ele possa responder essas questões para a sociedade. Vamos fazer o convite hoje à tarde para ele. Você que passou essa informação para a gente. Soldado BM, quer dizer, Soldado Bombeiro Charon, está de aniversário hoje. Oh, que maravilha! Tem bolinho em casa, tem bolinho na corporação, não é verdade? Quem está homenageando e com todo o sorriso que você está vendo aí é a sua irmã, Soldado PM Cutrim. Você está vendo aqui a aniversariante, que é do Bombeiro, muito simpática, um sorriso muito tranquilo. Agora a irmã, que é a Soldado Cutrim, que é a nossa amiga, inclusive, está mandando um abraço carinhoso para você e desejando que essa data se repita por muitos e muitos anos, porque você é uma irmã maravilhosa. Olha o pedacinho de bolinho, maravilha! Peltu Faria, manda um beijo para minha tia Maria, quem assina é a Dani. Oh, Dani, olha! Beijinho para a tia Maria, beijinho para tu também, bichinha, viu? Está aí abraçando a titia, que maravilha! Agora veja bem quando o cara toma umas biritas e que ele se empolga, que tem gente que tomou uma cerveja e se empolga parecendo que tomou um engradado de cerveja, né? Veja o que acontece, olha esse vídeo aí. É a turma da balada, né? Acabou com a festa lá, o cidadão. Milton, fale sobre essas pesquisas mentirosas que saem toda hora, tentando manipular os nossos votos. É a Keoma Chaves. Ô, Keoma, não dá nem para comentar isso, porque você tem um instituto que fala uma coisa, você tem o outro que fala outra, isso seja a nível estadual ou seja a nível federal. Você sabe quando é que essas pesquisas vão dizer para a gente se elas estão certas ou erradas? Logo depois da eleição, nós vamos saber quem é. Sabe, certos institutos aí já foram para o ar como manipuladores mesmo da opinião pública, né? Eu acredito que esse ano vai ser uma guerra. Aqui no Pará, então, vou te contar, porque o que tem de pesquisa aí, uma diz uma coisa e outra diz outra, que a gente está vendo na rua aí que não é bem isso, não é verdade? Vamos ver como é que fica. Ô, Keoma, não tem nem como falar sobre isso, porque são tantas, são tantas as emoções, como diz o Roberto Castro, são tantas as pesquisas que eu vou te contar. Agora, meu amigo e minha amiga, o que decide o voto é você, não é a pesquisa, não. Pesquisa é invenção americana para manter aí a opinião pública. E essa questão de urna eletrônica, que se fosse bom também, lá tinha e não tem, né? Lá tinha, ou tinha lá e não tem, aqui, aqui só no Brasil. Aqui diz ela, não importa qual seja o político, todos eles, a maioria deles é corrupto mesmo, a Fabiana de Oliveira, olha a Fabiana, nem todos, você tem razão, tem uma galera aí que trabalha corretamente, ai de nós, se não fossem eles, né? Milton, manda um abraço aí para os meus amores, olha os dois amores aí. Não botou o nome dos amores aqui. Bom dia, Milton, será que a guarda está preparada para usar armas? Como eu já vi, muitos deles aí não estão preparados para isso, eles já estão, já estão, já pensou eles, sem armas, são metidos à polícia, imagine com armas. Olha, eles são polícia, eles são a guarda municipal. Você vê lá em São Paulo, por exemplo, quando há alguma ação, a guarda municipal está mais presente lá em certos eventos do que a própria polícia militar. então vamos, vamos, né? Respeita, bom, e eles gostam, eu tenho certeza. Boa tarde, Milton, beijos da Lidiane para todo mundo da Francolândia. Ô, Lidiane, não é a nossa Lidiane aqui não, essa aqui é a Lidiane, né? Está mandando um beijo carinhoso para todo o pessoal da Francolândia. Boa tarde, gente, olha, ontem foi aniversário da esposa, manda um abraço para ela, diz que eu a amo, é o Alexandre Varão. Esposa jovem, né? E imagino que você também, parabéns a todos vocês aí, o nome dela é Bruna Ribeiro. Bruna e seu marido, continuem vivendo essa vida maravilhosa de amor e de carinho. A família não é a menor célula, não, senhor. A família é a célula mais importante da sociedade, com certeza. Tem gente querendo dizer que não, né? Tem, mas nós somos. O pilar da sociedade reside na família. Milton, você sabe me dizer por que certos supermercados aqui não divulgam o nome dos ganhadores? Olha, esse supermercado que você falou aí, que eu não vou repetir aqui, ele divulgou no jornal Correio do Tocantins. Ele pagou algumas edições lá, e lá mesmo no supermercado, o nome dos ganhadores estão lá, e se não tiver, são obrigados a mostrar para você, viu, querida? Dá uma passadinha lá, minha cara Fabiana da Folha 7. Boa tarde, Milton, uma pessoa de nome Lucielida Priscila Lopes Oliveira, esqueceu uma carteira com todos os documentos e cardões na loja Feirão do Criador da Folha 28. Portanto, atenção, Lucielida Priscila Lopes Oliveira, vá buscar seus documentos, querida, na loja Feirão do Criador da Folha 28. Passa lá. E agora aqui tem um outro videozinho. Eu vou te contar, eu vou te contar a história desse vídeo aqui. Teve um gatinho que morava com a família, que é proprietária, lá no bairro Independência, e a família resolveu se mudar para o Maranhão. Aí esse gatinho, que era apaixonado por uma gatinha, lá no bairro da Liberdade, ele jurou que não ia sair de lá, que ele ia continuar apaixonando-se e amando essa gatinha. Aí a família dizia, tu vais para o Maranhão, veja aí o que é que, veja o diálogo aí. Tu vai para o Maranhão. Vai sim para o Maranhão. Vai para o Maranhão. Vai para o Maranhão. Tu vai para o Maranhão. Vai para o Maranhão. Vai para o Maranhão sim. Boa, gata, gato. Eu já te falei. Pois é, olha, o gatinho acabou, coitado, foi para o Maranhão, mas depois ele voltou, voltou, encontrou a gatinha e viveram felizes para sempre. Gostou do final da história? Estamos pedindo, Bioto Faria, vocês aí, que mostrem a situação da nossa rua, aqui no bairro Novo Planalto, na Travessa Pará. Não está passando ninguém e ainda estamos no verão, tá? Agente de Saúde, Wilson Lima, do bairro Novo Planalto. Dá uma olhada nessa situação aí, está vendo? Eu imagino que com a chuva de ontem, a situação piorou bastante. Fica um recado aí para as nossas autoridades. Agora, embora que quando acontece um fato desse aí, é esperar o sol bater e secar, porque não tem outra saída aí, né? Toda providência tem que ser tomada antes. Milton, meu nome é Lohaine, a minha linda sobrinha Ayla Camili, ou Ayla Camili, manda um beijo para a família Reis, aí na Folha 6, obrigado, está dado o abraço, né? Olha só, abriram algumas valas na Rua 13, no bairro Araguaia, para colocar manilhas, não colocaram, choveu ontem, a rua está inundada. Olha, é preciso tomar uma providência aí, é o Cleones que está mandando o recado, dá uma olhada aí nisso. A outra foto, eu cortei, porque tinha uma meninazinha pequenininha, que estava pouco vestida, né? Então a gente tem que respeitar essas coisas, mas dá para você ver aí, através dessa foto, a situação enfrentada lá. Milton Faria, olha esse cachorro dentro da escola Valquise Viana da Silveira, lá no São Félix 2. Você achou isso um absurdo, Larissa? Amizade de cachorrinhos e cachorrinhas com seus donos, é uma amizade inefável, né? Eu acredito que esse cachorrinho aí deve ter seguido algum aluno, naturalmente pertence à família, e ficou lá calmo, esperando lá o aluno sair para ele voltar para casa. Agora, obviamente, alguém deve ter mandado ele voltar para casa, né? Porque não está correto um animal dentro de um ambiente, de uma escola, um ambiente de ensino, né? Que isso. Meus amigos, essas foram as mensagens do WhatsApp de hoje, eu espero que você tenha gostado desse momento. Algumas mensagens ficaram para amanhã, porque tinha muita coisa, e a gente fecha o programa agora, falando desse reinício das obras do Núcleo de Educação Infantil, no bairro Laranjeiras, que foi uma retomada que realmente agradou a sociedade. Nós mostramos ontem, e muita gente que não viu, pediu, repete aí para a gente, tá? Vamos dar essa força aí para você que não viu, você vê agora. As obras foram retomadas a semana passada. O Núcleo de Educação Infantil, com capacidade para 120 crianças de 3 a 5 anos de idade, ainda está no estágio da construção da laje. As obras que tiveram início em 2013, estavam paradas desde setembro do ano passado. Nós pegamos ela como um problema difícil de ser solucionado, que era uma questão da legalidade da empresa, que executou a primeira etapa da obra, a empresa desistiu, assim que nós assumimos a secretaria, a gente fez todo o processo de chamamento do segundo colocado, o segundo colocado assumiu, ele já está lá dentro há cerca de 20 dias, já está batendo a laje. Antes, a previsão de inauguração era de abril deste ano, com atraso do processo, agora a data prevista para a entrega da obra é fevereiro de 2014, afirma o secretário. A ideia é que no março do meio de fevereiro, a gente consiga entregar aquela creche para a comunidade ali do bairro da Laranjeira e as crianças tenham um espaço mais adequado para estudar. Além daquela, as creches do programa pró-infância do governo federal, que é no steel frame, construído com as armações metálicas, nós temos quatro em andamento e a empresa agora, essa semana, está iniciando mais dez na zona urbana e na zona rural, para que a gente, num curto espaço de tempo, conseguimos concluir as 22 creches do município de Marabá. O Neidas Laranjeiras, localizado na Avenida Boa Esperança, está alçado em pouco mais de 590 mil reais. O reinício das obras agradou a comunidade lá. Eu olho aqui para a tela do meu computador, está vazia, nada, nada mais. Olha aqui para a tela do Smart também vazia. É final de programa. Nós agradecemos o carinho da sua agradável companhia até agora. Muito obrigado. Você vai ficar agora com o horário político e logo depois o René Marcelo com o Balanço Geral direto de Belém do Pará. O Balanço Geral Marabá, isto é, eu, Milton Faria e toda a equipe do Balanço Geral, estaremos de volta amanhã, se Deus quiser e com certeza ao meio-dia, na tela da Record, para mais um Balanço Geral. Como sempre, com o melhor da informação na telinha da sua televisão. Boa tarde, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser e com certeza. Música 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 Música